A ABM começou com o Congresso solene. O Congresso, em primeiro lugar, foi quase uma cópia da nossa reunião geral. Seguiu mesmo a dele. Em segundo lugar, se a nossa reunião geral fosse chamada de Congresso, o Congresso de hoje seria o 60º Congresso, que estaria mais de acordo com os números. Mas porque ignoraram a nossa reunião geral, ficou esse desequilíbrio. Uma discussão na ABM era uma novidade. Mas veja, não se vende aço sem contar para que serve o aço. E assim, não é só de fazer o aço, mas como se trata o aço, como se prepara o aço, como se usina o aço, os graus de usinabilidade, as especificações para os aços, para os materiais. Tudo isso são problemas que vão aparecer na medida em que convergem todos os lados num centro só. E esse centro foi a ABM. Hoje nós somos gente civilizada. Moramos em cidades e precisamos de tecnologia. Então, se ela conseguir ficar na frente, ela vai ser mais útil hoje do que foi no passado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.